Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar o melhor site que eu conheço para encontrar questões de concurso público de diferentes bancas, de diferentes áreas, com diferentes assuntos, de um jeito muito fácil de estar utilizando e melhor ainda. Tudo gratuito. Bora aqui conhecer. O site que eu estou apresentando é o Repertório Enem. Apesar desse título, não tem questões apenas do Enem, tem de outras bancas também. Então vale muito a pena você conferir. Para acessar esse site, basta clicar no link que está aqui na descrição. Vai ser direcionada essa página. Aí você vai clicar aqui em acessar grátis e aí já vai solicitar para fazer o login. A forma mais simples é fazer o login utilizando uma conta do Google. Clica aqui neste campo em azul. Vai abrir uma nova aba, vai aparecer os e-mails do Google que você já tem cadastrado aí no seu computador. Você vai selecionar um desses e-mails e aí rapidamente já vai te direcionar aqui para a página principal. Estamos aqui no painel principal do site Repertório Enem. Já vou direto ao que interessa, que são as questões. Vem aqui na questões. Depois você vai clicar em lista de questões. É uma plataforma de estudos que oferece muita coisa boa de forma gratuita. É por isso que eu fiquei motivado a gravar esse vídeo e comparado com as outras que eu conheço, é a que eu mais gosto. Eu sou professor de Biologia, eu trabalho ali com aulas para cursinho e eu uso muito, principalmente para apresentar questões do Enem. Mas eu já conferi também. Tem questões de outras instituições e eu tenho certeza que para você, concurseiro, vai ser de grande interesse. Olha, aqui a gente já está na parte de questões do site. Você viu que foi super simples. Bastou clicar aqui neste campo de questões e aí a gente já pode começar a filtrar para chegar no ponto que precisamos. A primeira coisa que eu quero destacar é mostrar que tem a possibilidade de a gente selecionar várias bancas. Bem aqui em instituição, você está vendo aqui, além do tradicional Enem, a gente vê, por exemplo, a FGV e outras que são bem famosas nesse mundo dos concursos públicos. Vou deixar aqui para a gente analisar, por exemplo, a banca FGV, certo? Aí aqui a gente pode estar selecionando disciplina, que quer fazer o exercício, por exemplo, Biologia. O conteúdo de Biologia que você vai estar querendo estudar, repara que tem como ir aperfeiçoando o filtro para ir direto ao ponto que você precisa. Uma vez que você coloca o conteúdo, dá para também selecionar um tópico dentro desse conteúdo. E dependendo, pode até selecionar, fazer mais um filtro ainda aqui nessa parte de assunto. Outro filtro também que eu gosto muito de usar é esse aqui, trecho do texto da questão. Talvez você quer um exercício sobre legislação ambiental. Digita isso aqui e aí se tiver, vai estar aparecendo questões relacionadas a esse trecho da banca e disciplina que você colocou aqui no filtro. Muito legal, né? Aqui está mostrando a dificuldade. Eu vou até, para ficar mais simples, eu vou tirar essa seleção aqui da disciplina, certo? Tirar aqui. Você pode colocar mais de uma seleção, mais de uma disciplina, mais de uma banca também. Pode fazer aqui essa filtragem do seu jeito. E agora eu vou clicar aqui em buscar, né? Só para a gente ver os resultados. Olha só, até esqueci de mencionar. Tem como também selecionar o ano, tá? Das questões. E repara que está bem atualizado. Tem a leção mais recente de 2022. Geralmente, alguns bancos de questões gratuitas que a gente conta por aí, não tem até 2022, não, mas aqui tem. Muito top, né? Aí eu já cliquei ali em buscar, né? Deixa eu clicar novamente só para... Isso. Aí, conforme aquele filtro, já está aparecendo aqui questões. É para que em cima aqui está aparecendo a FGP, o ano, o assunto, né? Como eu não fiz muitos filtros, por isso que está aparecendo uma coisa meio aleatória aqui. Questão de inglês, de química. Mas aí, na hora que você estiver mexendo, você faz os ajustes aqui para chegar realmente naquilo que você precisa. Outros pontos interessantes. Quando você estiver lendo a questão, quer destacar um ponto, por exemplo, aqui, ó. Ó, vamos pegar essa outra aqui, ó. Destacar esse trecho aqui. Basta clicar com o botão esquerdo, selecionar. Quando solta, fica em amarelo. Isso é bacana. Isso auxilia ali no estudo. Outra parte. Aqui está mostrando o nível de dificuldade. Aqui está mostrando as opções de resposta. Vamos supor, vou colocar chutando a letra C. Para conferir o resultado, é rapidão. Basta selecionar. Depois clica em responder. E aí, ó. Mostra a mensagem. Errou, né? E aí mostra qual que é a alternativa correta. No caso aqui, a letra A. Outra coisa, pessoal. Você pode conferir os comentários. Essa questão em específico não tem nenhum comentário, não. Mas tem questões que aparecem uma série de comentários. Geralmente são comentários bons. Que de repente podem te ajudar a esclarecer alguma dúvida com relação à questão. Beleza? E você está livre também para colocar o seu comentário aqui. Outro ponto que eu gosto também de explorar é essa parte aqui de estatística. A gente consegue ver quantas pessoas acertaram, quantas erraram. No caso aqui está meio a meio. Parece ser uma questão bem difícil. Geralmente, quando esse nível de erro está próximo da metade, é porque muita gente errou, tá? Que é uma questão difícil. Acaba que tem um viés aqui que a pessoa faz de novo. Aí contabiliza com um acerto. Geralmente essa parte B fica maior, tá? Outra coisa que eu gosto muito é esse gráfico aqui de barros que fica na lateral. Que dá para a gente ter uma noção de quantas pessoas selecionaram cada uma das opções de resposta. Por exemplo, no caso aqui, a resposta certa é a letra A. A maioria selecionou. Mas aí a gente vê, depois da letra A, o que mais selecionou foi a E. Então, se você errou colocando aqui a letra E, talvez você não está tão mal, tá? Agora, quem errou colocando a letra C é a que parece ser mais nada a ver com relação à questão aqui. Então, são informações que podem contribuir para você ir acompanhando, analisando o seu desempenho. Bem legal, né, gente? Ó, te convido a conhecer. Tudo isso que eu apresentei aqui é da versão gratuita. É óbvio que esse site tem um plano pago, né, com recursos adicionais. Mas aquilo que ele entrega na parte gratuita, eu acredito que ainda está muito bom, tá? Beleza? Gravei esse vídeo no dia 26 de agosto de 2023. Talvez, talvez, no momento que você estiver assistindo, não está desse jeito, tá, pessoal? É aí, enfim, né? Paciência, tomara que esteja, porque está bem interessante. Ok? Espero que essa dica tenha te ajudado. O meu canal aqui, ele é voltado para ajudar os profissionais da educação. Se você for um professor, né, está tentando ali fazer um concurso público agora, mais recente, vai ter concurso para o Estado aqui de Minas Gerais, para atuar nas escolas estaduais, a Banca FGV. Ó, ferramenta e tanto aí para você aprimorar. Outra coisa também, pessoal, te convido a visitar aqui o meu canal, conferir os vídeos que eu já produzi, são mais de 200, voltados principalmente para a parte de tecnologias educacionais, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te deixar mais inspirado, vai aumentar seu repertório didático e vai fazer você ser um professor ainda melhor. Eu também já fiz dois cursos, um voltado para melhorar a qualidade das apresentações, você que é professor, que quer desenvolver apresentações de alto impacto, dá uma olhadinha no nome desse curso, é Aulas Incríveis Compréz, o link dele está aqui na descrição. E eu fiz um curso também voltado para o professor elaborar as provas de um jeito mais inteligente, mais rápido e com o trabalho todo mais otimizado, e ao mesmo tempo aumentar a qualidade das questões. Dá uma conferida também, pessoal, se o link desse curso para mais informações está aqui na descrição. Certinho? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, espero ter te ajudado, valeu demais e tchauzinho!